Bom dia galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim! Drigo Ramos, criação e manejo artesanal Meliponário Buriti, trazendo mais um vídeo aqui para vocês E no vídeo de hoje pessoal, venho trazer para vocês uma nova inquisição Olha o tamanho dessa caixinha pessoal, que está com a tampinha verde Olha a diferença do tamanho de caixa Ao lado a gente tem uma mirim, uma mirim pérola, que seria a mirim red Mas vamos lá o que interessa pessoal, vamos ver se a gente consegue fotografar aqui Ou melhor, filmar As moradoras, as novas moradoras do Meliponário Buriti O pessoal, já ouvi falar muito dessa abelhinha Mas eu nunca tive o privilégio até o momento de conhecer Essa daqui pessoal, é uma Lambiolus Seria Trigonisca Pendiculana Essa abelhinha não faz pito Essa tampinha foi eu que coloquei Vocês não imaginam o tamanho dessa abelha pessoal Eu vi só por vídeo Mas pessoalmente, quando eu vi, não acreditei no tamanho dessa abelha aqui Por isso que ela é conhecida como mosquito remela Mosquitinho Por algumas pessoas aí pessoal Infelizmente o celular não está ajudando Vou fazer um esquema diferente aqui Vou estar abrindo aqui para vocês verem pessoal Só um momento que eu já volto com vocês Vou tentar ser rápido aqui pessoal Porque elas estão tentando entrar ali Estão procurando a casa delas Eu peguei essa abelha, foi ontem Tem mais duas que vão chegar para mim Para vocês terem uma ideia do tamanho da caixinha Essa caixinha mede quatro dedos Vou colocar seis dedos pessoal De comprimento Por dois dedos Assim A casa delas tem menos de dois dedos Se for contar de baixo Tem três, três dedos Mas O local ocupado por elas É dois dedos aí Essa tampinha eu coloquei pessoal Para estar evitando o predador Essa loninha também né Para estar dando escuridão aí dentro da casa delas E vamos lá o que interessa pessoal Olha o flagrante bonito aí da rainha Eu dedico esse vídeo também A nosso amigo aí O Jossem Brito E as abelhas Ele tem Uma espécie dessa daqui No meliponário dele Eu falei para ele que eu ia conseguir Uma hora ou outra Eu ia conseguir Uma inquisição dessa espécie Olha aí meu amigo Graças a Deus Deu tudo certo Confere comigo aí Essas daqui Elas não fazem pito de entrada pessoal O que aqui no meliponário buriti É muito bom Porque aqui tem muito calanguinho Aquelas largatixas E se fosse a lambioles Que faz Esqueci o nome delas agora Acho que é leuro Leuro Não vou lembrar o nome científico delas Mas elas fazem pito Seria um prato cheio aí Para eles Que não é o caso Dessa daqui não pessoal Essa daqui é muito bom Para quem tem muito Predador no meliponário Realmente essa abelha Faz jus o seu nome Pessoal Ela é praticamente Do tamanho do mosquitinho Daqueles mosquitinhos Que ficam infernizando a gente Sabe? Dia de calor Quando a gente começa a suar muito É praticamente É claro que ela é um pouco maior Por se tratar de uma abelha Mas a diferença é bem pouca Viu? Fiquei surpreso E os potinhos de mel delas Diferente das Lambioles Que a gente está acostumado a ver Eles parecem uma garrafinha Eles fazem uma Como é que eu posso dizer? Uma boquinha, né? Afunilada Olha aí para vocês verem Pessoal E é isso aí Para o vídeo não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado De conhecer As trigoniscas Nove quisição aqui do Meliponário Desejo a todos um ótimo domingo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo